Porque a parteira não é uma sempre parteira que luta com vida. A parteira tem o dom que Deus deu. Música Uhul! Pode entrar, minha comadre. Já está aberto! Uhul! Muito bom! É, são minhas afiadas, minhas comadre. Minhas comadre eu peguei mãe Fih. Aqui é a minha comadre, já peguei a filha dela, já peguei o neto dela. São tudo, faz parte da minha família. Tudo! Tudo são minha família. É a mão santa que ela tem. E que Deus abençoe ela desde muitos anos de vida, para ela pegar os netinhos agora, né? Quero dizer que eu tenho quatro filhos, por mamar, mas fico tudo com ela. E ela é uma pessoa que eu parto feita de irmãos. Senhor Deus, tudo bem. O que ela pode fazer, ela ajuda. Eu também. Ela faz de tudo por a gente. Eu não tenho mãe. Eu considero ela como mãe. Como mãe. E Deus abençoe a ela ter muitos anos de vida. É um bom que eu desejo. A gente está agradecendo a ela por aqui. Porque ela não só pegou criança nem menina, ela ajuda todos nós aqui na Taquara. Não tem gastão de tudo, né? E tudo que a Jéssica quer, vai no telefone madrinha. É isso e isso, com o Pedrinho. Eu acho tão bonitinho, sabe? A parteira, ela é dedicada. Ela é amor, ela é paz. A parteira na comunidade, ela é tudo. É juiz, é delegado, é psicóloga, é pediatra, é geriatria. Tudo que você procurar, a parteira tem o dom de lhe escutar para depois lhe responder. Eu sempre tive muito medo, né, da possibilidade, acho que eu não tinha passado pelo processo de me idealizar grávida, nem nada disso. E aí, a partir do momento que eu me vi grávida, a gente tinha muito medo de uma série de situações de violência obstétrica, de racismo obstétrico, principalmente, assim. A gente trabalha o tempo inteiro com o dado. E aí eu vou olhar que ano passado, 80% das mulheres que tiveram mortalidade materna foram mulheres negras, assim, eu fico, não é algo que eu quero, né, para a experiência nem minha, nem da Joana, assim. O parto da Henrique, ele, eu tentei ainda estudar um pouco do parto normal, humanizado, mas eu optei por fazer pelo plano de saúde, e infelizmente o plano de saúde não tem esse respeito do tempo, né, então eu senti uma pressão desde do pré-natal, em que eu chegava na consulta no final dos meses, e a secretária do médico falava, quando é que você vai marcar sua data, eu tenho que marcar já no hospital, e aí assim, as últimas consultas dos dois últimos meses, essa era a pergunta recorrente. Então assim, e mesmo eu respondendo na anterior, que a gente ia praticamente toda semana no último mês, eu respondendo que, não, eu não vou marcar, eu vou respeitar o tempo, eu vou esperar o meu parto, eu vou esperar eu ter contração, ela na semana seguinte perguntava de novo. Eu acho que a gente passa, assim, no Brasil principalmente, né, a gente passou por um processo de institucionalização do parto, de intensa medicalização, então um processo que antes era fisiológico, era entendido como algo natural, né, em geral, se a gente for conversar, se a gente tivesse a possibilidade de conversar com a minha bisavó, por exemplo, o normal era você engravidar, conhecer uma parteira, chamar a parteira no momento do parto e tudo mais. Eu não tô dizendo que a tecnologia não trouxe benefício, lógico que trouxe. A gente sabe, por exemplo, que a cesariana é uma cirurgia de grande porte que salva vidas, que no momento em que a gente tem, né, uma complicação no parto, ela tá ali pra ajudar. Mas, infelizmente, tanto esse processo de institucionalização quanto de intensa medicalização levou a gente a um índice de cesarianas que é inaceitável. O parto é uma linha fisiológica. Quem faz é a mãe que faz o parto, né? A gente tá, sei lá, pra dar amor, pra dar carinho, pra dar suporte em alguma coisa. Mas o parto hoje, ele não é mais visto como você vai fazer o parto, né? Você vê que o parto hoje, ele não é mais aquele parto. Não, você tá grado, já olha pro marido e diz a ele, não, é porque ele faz as suas alas. E na hora do parto em si, assim, eu entrei, na verdade não entrei em contração, eu tive o rompimento da bolsa. E aí, logo que a bolsa rompeu, ele falou que era o fim do mundo, que eu tinha que ir correndo pro hospital. A gente internou, fui pro quarto, ele me deu um remédio pra indução e falou, olha, quando você sentir alguma diferença, você me liga e foi embora. E falou que as enfermeiras do hospital estariam ali pra me acompanhar. Ninguém nunca mais entrou no quarto pra saber se eu tava bem, pra medir o batimento da criança, que depois é que eu descobri o quanto isso também era perigoso. E às seis da manhã, eu já com bastante contração, eu liguei pra ele e falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa dor. A gente ainda vê muitas violências sendo perpetuadas. E... É... Ai... Pode deixar sair, porque faz parte da história, né? Faz parte da história. Sim, além da violência da assistência, né? Que é muito comum, como manobras que são proscritas pelo Ministério da Saúde, como episiotomia, manobra de Cristeler, que é aquela... Que as pessoas muito conhecem, aquela ajudinha de empurrar a barriga, o cortezinho, o uso indiscriminado da ocitocina. Então, são violências muito recorrentes. Pra além disso, é a violência que elas sofrem no atendimento, que vem desde o pré-natal. Hoje, as maternidades todas representam pra mim, talvez, um medo maior do que um lugar onde eu me sinto segura. Chegaram pesquisas novas, né? Porque quando eu tava na residência, a gente não tinha nem nome ainda pra violência obstétrica. A gente falava, assim, de um incômodo que as mulheres sentiam, mas não tinha o nome, não tinha o conceito ali, cunhado. E também não existia o conceito do racismo obstétrico. Então, a gente... Eu, enquanto mulher negra, percebia algumas coisas. Existiam pequenos estudos que mostravam que tinha uma diferença no tratamento. Mas aí, a gente tem a pesquisa NAC no Brasil que vem pra dizer assim, olha, realmente existe o racismo obstétrico. Quando a gente tá falando de morte materna, a gente tem quase o dobro de morte materna entre as mulheres negras. Eu me vejo e eu penso na possibilidade de parir e eu acho que só é possível se eu tiver um grupo em quem eu confie. Eu acho que essa relação que a gente tem com as meninas, acho que toda vez que a gente se encontra no consultório, em consulta, é um momento tranquilo em que a gente consegue falar da gente, a gente consegue falar da gravidez, a gente explora todos os aspectos da gravidez, né? E todas as transformações que isso gera na nossa vida, assim, com muito respeito. Eu me sinto da família, né? Eu sinto isso como que é a minha família. Então, aí a gente vai acompanhando. A gente acompanha aqui, no dia da menstruação, faltou o controle, já começa quando eu mestruei. Ô, comadre, o que é que eu faço? Calma, meu amor. Demar um tempinho, né? Pra poder fazer os exames, aí a gente segue o Pai Natal e a gente aqui, a gente acompanha, e isso pra mim é um prazer, hein? Mesmo que eu não pegue, mas o bebê, quando eu chego perto, ele vai, ele fica olhando assim, pra quem diz assim, vou ouvir essa voz, né? Porque eu faço o Pai Natal o tempo todo falando, né? A gente tava realmente buscando alguma coisa diferente daquilo, a gente não queria que aquilo se repetisse. Então, a gente começou, principalmente a Júlia, né? Estudar bastante, ler, correr atrás de outras pessoas, de indicações, de relatos, de experiências, pra gente fazer alguma coisa diferente. E aí, um belo dia, chegou essa ideia. Nossa, quem sabe se a gente fizer em casa? E aí? Que tal, né? Sankofa é uma equipe de atendimento pré-hospitalar e de atendimento ao parto domiciliar. Eu atuo atendendo a parto domiciliar há mais ou menos 12 anos e atendi com algumas outras equipes, mas, no começo, assim, do atendimento ao parto domiciliar, a gente percebia um público muito específico, né? Que acabava tendo acesso a esse serviço. Que, em geral, eram mulheres brancas, de classe média alta. Isso me incomodava porque eu não me via representada ali. Junto com isso, né? Eu tive algumas confirmações espirituais, mesmo, de entender herança ancestral, de entender herança trazida pela minha avó. Me aproximei mais da religião do Camumblé e isso me fortaleceu pra procurar um outro tipo de atendimento, né? Procurar oferecer um outro tipo de atendimento que seria um atendimento mais voltado para pessoas que são como eu, né? Mulheres negras, que moram em periferia, que, em geral, não conseguem ter acesso a um pré-natal de qualidade, a um parto digno, respeitoso, humanizado. A escolha da parteira, ela começou lá no nascimento do Henrique, né? Quando eu tive um parto, uma cesárea não respeitosa pra mim, que eu demorei pra descobrir. E aí, a partir dali, eu comecei a ler e investigar mais sobre a questão do parto, né? Como ter um parto mais respeitoso, que eu me sentisse... E entendendo também as violências que eu tinha vivido lá na cesárea. E aí, a primeira coisa que eu descobri, na verdade, foi a questão da doula, que eu acho que é mais divulgada, mais falada hoje em dia. E a doula que eu escolhi, ela começou a falar sobre o parto domiciliar, como as parteiras, muito pela questão até do filho mais velho, do medo do hospital, que eu falava muito com ela que entrar de novo no hospital depois da experiência que eu tinha vivido ia ser difícil pra mim. Tem dois cenários, né? Tem a parteira tradicional e eu acho que as pessoas acabam vinculando a imagem da parteira urbana com a parteira tradicional, imaginando que a gente vai pra casa ali com o mínimo, né? Com uma sacolinha, com um paninho, enfim. O material da parteira era um cordão de pão, um cordão que amarrava pão. Então esses cordões eram muito preciosos pra gente. A gente guardava ele como se fosse ouro. Por quê? Porque ele ia servir pra amarrar o cordão umbilical. Não tinha luva, vocês não usavam nada, vocês só usavam a cara e a coragem. Uma tesoura, a tesoura cortava cabelo, cortava quino de cavalo. Cabelo de cavalo, viu? Cortava a unha, cortava o cabelo das pessoas, roupa, tudo. E nesse momento que você era chamado, você já lavava, ela já tava limpinha pra se levar. Desta mãe, a minha é desta mãe! Olha! Menina de Deus! Ele é meu pai pra encontrar esse filho de cavalo. Nós somos profissionais de saúde, então a gente tá usando aquilo que a gente realmente aprendeu enquanto conhecimento técnico-científico, né? Tem o monitoramento do bebê durante todo o processo do trabalho de parto, tem o monitoramento dos sinais vitais da mãe. E a gente leva alguma, o que a gente chama de primeira linha de cuidado, né? Que seria feito no hospital, a gente leva pra casa. Então não é uma coisa que não se tem um planejamento, né? Por exemplo, se tiver uma hemorragia, essa pessoa vai morrer porque não tem o que fazer. Não! Nós, como enfermeiros obstétricos, a gente leva pra casa a primeira medicação que seria feita e vai pensar naquela transferência. E a outra coisa, eu acho que hoje, assim, que de alguma forma é uma confusão boa, é a questão da doula, né? Que muitas vezes as pessoas não entendem e acham que enfermeiro obstétrico não é humanizado. A doula que é humanizada, né? E aí é entender que são dois profissionais diferentes. Então a doula, ela tá ali pra dar um suporte emocional, né? Pra lidar com as dores, pra oferecer apoio. Mas o enfermeiro obstétrico também faz isso, além de cuidar da parte técnica, né? Que é garantir segurança pra mãe e pro bebê. É verdadeira! A gente já conhecia o grupo das meninas do Sankofa, tanto das redes sociais, tanto de amigas nossas que tinham vivência de acompanhamento com o Sankofa. E aí a gente fez a primeira consulta, acho que com 11 semanas, né? Foi. E acho que foi uma consulta que pra gente foi muito importante, porque deu muita segurança e ao mesmo tempo muita leveza pra gente, pro processo todo. A gente tava chorando e rindo e se entendendo nesse processo de estar grávida e de estar criando uma relação de confiança que pra gente é fundamental, assim, né? Então acho que isso também é um ponto que vai impactar e me fazer querer criar uma equipe onde as mulheres negras se sintam à vontade pra chegar. Nessa semana eu tava atendendo uma consultoria, que geralmente o atendimento da gente começa com uma consultoria e depois, efetivamente, a gente abre prontuário e tudo mais. E uma das coisas que ela me falou foi isso, assim, ela, eu escolhi essa equipe porque eu me vejo em vocês, porque eu me sinto representada e porque eu não me sinto constrangida de falar algumas coisas pra vocês. Então acho que isso é um ponto importante, assim, e não por acaso a equipe, a ideia inicial era ser toda de mulheres negras, a Bruninha, que é a nossa, a gente brinca que é a nossa cota, ela chega. Porque existe realmente um movimento ali espiritual que traz a Bruna, mas a ideia era realmente que essas mulheres negras pudessem chegar e se sentir cuidadas, se sentir à vontade pra falar o que quisessem com a gente. Perceber que a gente entende o que às vezes não é dito, mas é sentido. Eu como engenheira e ele também, eu acho que é um pouco mais humanizada, mas ele ainda é muito engenheiro, a gente foi pesquisando, assim. E aí a gente leu um artigo que tinha sobre o trabalho de parteiras no Brasil, que falava sobre os números, assim, que não impactava não só no Brasil, mas no mundo, né, nos problemas, né, na percentual de complicações, né, percentual de mortes infantis ou maternas. E aí a gente foi pesquisando e aí chegamos na equipe de Sankofa e a gente foi fazer uma primeira consulta, uma primeira entrevista e a gente se apaixonou, assim, foi apaixonar a primeira vista. A gente ficou uma hora e meia numa consulta que era pra ser só uma conversa e a gente se sentiu acolhida, se sentiu, assim, totalmente parte ali daquela equipe, que são duas enfermeiras que acompanharam a gente, tanto no pré-natal, quanto no parto, quanto no pós-parto. Então eu achei isso incrível e muito diferente da gente poder ter esse acompanhamento pós-parto. Eu acredito que através da nossa equipe, as mulheres que ficavam mais afastadas do acesso ao parto domiciliar começaram a ter, a sentir mais seguras pra procurar. Então, locais onde as equipes não iriam atender começaram a ter esse atendimento. Mulheres que falavam assim, ah, mas eu não tenho condições de acessar o parto domiciliar pelo valor dele, começaram a ter mais acesso. E esse processo, ele foi ficando, ele começou a gente, de uma forma, claro, ainda de passos pequenos, a gente começou a dar essa visibilidade mais pros lugares que não iam, que não se chegavam. Então eu acredito que essa é uma grande importância do São Corpo. Oferecer assistência de qualidade, baseada em evidências, com muito carinho e humanização pra todas as mulheres. Independente de onde elas moram, independente do quanto elas ganham, independente de quanto elas podem pagar. Eu me formei enfermeira obstétrica esse ano e desde a graduação eu fui num congresso, numa palestra, e lá assim, mostrava uma mesa com lados bem opostos. De um lado estava a Ariana e do outro lado estava um médico, homem, já que trabalhava há anos na obstetrícia. E é assim, a partir daí foi um encanto, né? Porque eu ouvi a Ariana falando e aquilo fez muito sentido pra mim. E aí a Ariana me convidou, falou, vamos, vem fazer parte da equipe, eu acho que a gente pode aqui ampliar o nosso cuidado pro atendimento pós-parto, puerpério, acolher essa família no puerpério, acolher as crianças, fazer o acompanhamento de puericultura. É um resgate à minha ancestralidade, né? Eu venho repetindo uma história familiar de uma mesa que era parteira, né? Dentro da roça, em Friburgo, no interior, e eu não sabia, né? Então, assim, eu venho, é um legado todo familiar que a gente tinha. Mesmo sem saber, sem acompanhar, né? Tem esse resgate. Eu sou de uma família de parteira. Minha mãe era parteira, né? Minha mãe era parteira, minha mãe começou a pegar menino com 21 anos. E o meu pai também era parteiro, mas era parteiro de animal, né? Então, a gente foi crescendo ali, né? E pra tudo, sempre eu digo, pra tudo é um tempo. E com 18 anos, com 18 anos, desenvolveu, desenvolveu o dono de ser parteiro. Bora! Tá vendo, tá vendo? Bora, mano, bora! O parto do Caio, eu não sei se foi só por ter sido natural ou a cesárea, mas eu acho que a parteira ajuda muito pela confiança que ela te passa, especialmente naqueles primeiros dias em casa, né? Em que você tá muito insegura, em que você tem muito medo, em que você não sabe, apesar de ser o segundo, tem toda uma descoberta de um novo ser, de como você vai dormir, como você vai lidar, como a dinâmica vai ser diferente, nova. E ter a parteira ali, porque ela vem no pós-parto ali no primeiro dia, no terceiro dia, no sétimo dia, ela vai te ajudando ali nessa adaptação, assim. E o parto, eu tive a cesárea na primeira, o parto normal na segunda, te dá uma força, assim, que é inacreditável, assim. Eu não consigo nem descrever, assim, o quanto você se sente forte, assim. O meu puerpério do Caio foi, assim, eu me senti uma leoa, que eu sou capaz de tudo, a gente pode fazer o que a gente quiser, eu vou me virar e eu levo todo mundo no colo. Ai, meu filho! É... E mudou a minha maternidade, assim. Bora, força! Força! Vai ajudar bastante! Não, não consigo! O que é isso? A pracenta, ela é a segunda mãe de um bebê. A pracenta. Porque a pracenta é quem leva todo o nutriente para o bebê. A mãe passa para ela e ela leva para o bebê. Nós, parteiras de antigamente, nós fazemos esse trabalho, nós botamos a pracenta fora. Então a gente enterrar, né? Para todo mundo chegar aqui e ver que aqui tem uma coisa plantada. É vida! E vida com abundância. Uma vida que só termina quando o Papai do Céu chama. O processo todo da gravidez tem sido de muita aprendizagem para a gente. A gente pensou em gestar, em passar pelo processo da fertilização. E aí até o primeiro teste de gravidez positiva foram muitas tentativas. Foram alguns transtornos, assim. Mas também foi importante para a gente entender que a gente não controla nada, né? Apesar de achar que a gente controla alguma coisa. O início da gravidez correu muito devagar. Com a fertilização a gente sabe dessa possibilidade de estar grávida desde o dia zero, né? Então, assim, até chegar nas 12 semanas que a gente fica naquilo, não vou contar antes de 12 semanas. Até foi uma eternidade, até as 12 semanas, mas depois disso está voando. É verdade. De repente é isso. A gente, ontem, vamos fazer um procedimento na maternidade e vamos levar a mala. Não está arrumada a mala. Vamos arrumar essa mala. A parteira chegou, acho que o Cá nasceu meia hora, 40 minutos depois que ela chegou. Foi um negócio incrível. E aí, como ela já começou a sentir muita constração, ela estava precisando de aliviar. No primeiro momento, ainda tentei uma massagem, alguma coisa não estava dando certo. Não estava resolvendo. Aí a gente foi para o chuveiro, né? A água quente que a gente tinha ouvido, que ajudava bastante. Aí a gente foi, aliviou bastante ela e daí a gente entrou no chuveiro e não saiu mais, né? A gente ficou lá tomando banho até chegar a hora do Cá e vim. Eu caio. Ele está bem. Já não, não é só. Pensar hoje, humanização do parto, pensar um parto domiciliar principalmente, é resgatar isso que se perdeu pelo caminho, né? Resgatar a ideia de que o parto é um processo fisiológico, que as mulheres conseguem parir sem tanta medicalização, sem tanta intervenção. Ansários do parto, ajudarem que não fazemバイos,처al. Agisse, ansiedem, hip, empenagem, F debem de empathy지ões que Jamison Ra vocal. Is do seu amigo adent建ção, É a pressão boa, não é diabetes, é uma menina chique. Está toda durinha, toda boa, não tem problema de saúde. Então o parê é fisiológico, ele fazia mais. Não só o normal, eu acho que a escolha do parto domiciliar é uma escolha que nessa sociedade que a gente vive, eu acho que na época do Caio, um pouco menos, mas hoje, depois do governo que a gente viveu, a gente vive uma sociedade muito machista, em que a gente é muito julgada, em que uma escolha de um parto domiciliar é muito julgada. Então poucas pessoas sabiam que eu ia fazer um parto domiciliar. O mais importante, assim, que eu acho que a gente precisa levar em consideração é que o parto é o momento dessa mulher. É o momento em que ela precisa ser protagonista, em que ela precisa se sentir segura, em que não são as pessoas de fora que vão dar segurança para ela. Quem dá segurança para ela é ela, ela acreditar nela. Eu acho que ao longo do tempo a gente foi desconstruindo muito esse protagonismo da mulher no processo do parto. Então isso me fez mais forte também de confiar na minha escolha, de que as minhas escolhas dariam certo. E mesmo tendo dado certo, tudo certo, muitas vezes quando o Caio nasceu, ah, como é que foi, onde é que ele nasceu, ah, o Caio nasceu, ah, nasceu, está em casa, nasceu em casa. As pessoas falavam, como assim, você é maluco e tal. Então assumir a minha escolha e ter felicidade e alegria na minha escolha foi um transformador também. O Caio nasceu, ah, o Caio nasceu, ah, o Caio nasceu. O Caio nasceu, ah, 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 o Caio nasceu